Música Papel, panos e muitos outros materiais servem como matéria-prima para o artesanato, uma fonte de renda que movimenta mais de 8% do PIB brasileiro e que coloca a mulher em destaque no cenário econômico. Um exemplo disso é a Rita, professora de artes e música que de repente viu o nicho de mercado nas feiras de artesanato. Hoje com esta habilidade, alguns aperfeiçoamentos, a mulher passou a tomar conta de um negócio, eu digo que neste ramo nós somos a maioria e somos muito boas no que fazemos, que é ter o nosso próprio negócio. E para ter esse próprio negócio, essas habilidades, claro que ajudaram muito, o conhecimento que se teve, mas o mundo hoje é uma oportunidade. A May foi uma das mulheres que reconheceu essa oportunidade ao se mudar para o Brasil e ver seu marido ficar desempregado. Há 20 anos, o casal trabalha produzindo e dando aulas sobre patchwork. Eu tenho muitas alunas que encontraram saída com o artesanato, saída para depressão, saída econômica, saída para se impor um pouco, para falar, essa sou eu, eu quero fazer isso e ponto, acabou. Não é uma fuga, não é o artesanato, é para você se reconhecer como mulher, que você pode fazer e o que você está fazendo vai servir para inspirar, para outras pessoas falarem, eu também posso fazer isso. Dayana também se inspirou nessa tendência. A artesã trabalhou no mercado financeiro por muito tempo, mas ao voltar da licença maternidade foi desligada da empresa. Como já fazia trabalhos manuais por hobby, ela resolveu se dedicar a isso e abrir o próprio negócio. Uma vantagem que dá ao artesanato é que você consegue fazer o seu horário. Então a mulher que hoje dá conta, muitas das vezes, da criança, da casa, do trabalho, ela consegue conciliar tudo isso e gerar uma fonte de renda. Ou às vezes até mesmo aquelas que trabalham fora, mas precisam complementar a sua renda. A história da Luciana foi um pouco diferente. Desde pequena ela gostava de artes manuais, mas seguiu a carreira de gerações da família como dentista. A empresária enche os olhos de água ao contar como percebeu que era o artesanato que lhe traria felicidade e sua fonte de sustento. A gente demora a acreditar e quando a gente acredita tem outras pessoas por trás, eu não sou sozinha, estou aqui, vim de tudo, estou muito feliz. Histórias que realmente emocionam. Clarissa Brito para a Rede Vida de Televisão.